Eu quero presentear Vou comprar uma faixa amarela A portada com o nome dela E vou mandar pendurar A entrada da favela Eu quero presentear A minha linda dozela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela A portada com o nome dela E vou mandar pendurar A entrada da favela Vou dar-lhe um gato angora Um cão e uma cadela Uma portina grana Para enfeitar a janela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela E para o nosso papá Vai ter bife de panela Salada de pê-pê-pô-á Com a galinha da sal faixa amarela Com a galinha cabidela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Com a galinha da sal faixa amarela A portada com o nome dela Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela E para a gente se casar Vou construir a capela Dentro de um lindo jardim Com a galinha da sal faixa amarela Com a galinha da sal faixa amarela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou fazer dela a rainha Da vila e da portela Eu quero ser seu rei E ela a minha cinderela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar da sal faixa amarela A portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um castigo nela Sem lhe dar uma banda de frente Quebrar cinco dentes Ou quatro costelas Vou pegar a sal faixa amarela A portada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a sal faixa amarela A portada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a sal faixa amarela A portada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Ei, baby! Ei! 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 Obrigado.